Se sentindo bem, esse tipo de viagem sempre perturba meu estômago. Obrigado por ser corajoso e ver. Eu sou a premonição. Eu sou a ação. E eu sou o conhecimento. Gostaria que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes, mas este mundo está sob ataque e precisamos da sua ajuda. Precisamos da sua ajuda para garantir que isso não aconteça. Mas não se preocupe. Não dá para dizer o que veremos no mundo superior agora que os piglins estão aqui. Você precisa dominar essas ferramentas. Vá para a ação e começaremos. Legal. Agora vamos trabalhar. O mundo superior está cheio de recursos que você pode reunir para ajudar na luta contra os piglins. E é aí que entram os assistentes. Toque a melodia certa em seu raúde e eles vão reunir qualquer coisa para você. Vamos começar tocando a melodia para juntar na vez. Muito bem. Vá até onde a ação está e use seu alaúde para coletar um pouco de pedra. Bom trabalho. Vamos fazer isso de novo. Aneta. Agora você tem os recursos necessários. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é tocar a melodia que inspirará os assistentes a construir o que você precisa. Ei! Construa escadas para se juntar a mim aqui em cima. Agora vamos às ideias das chamas. Use as melodias do invocador para chamar os golems que você encontrou antes. Legal! Cada invocador contém chamas da criação que convocam seus aliados. Chame-os. Chame seus aliados. Chame-os. Chame-os. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.